Então pessoal, eu já lavei a minha dobradinha, piquei, limpei, tá? E agora eu vou deixar ela de molho por mais ou menos uns 20 minutinhos na água com limão. Pode ser vinagre também, tá? No lugar do limão. Aí eu vou deixar aí de molho. Enquanto isso, eu vou lá picar meus temperinhos, vou usar esse meu trituradorzinho aí. Vou colocar meia cebola, uma pimentinha de cheiro, alho. Vou triturar tudo junto aí. Esse trituradorzinho, ele facilita muito a vida. Já vou pedindo também pra você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Prontinho. Vou colocar também pra dar um sabor especial, uma linguiça calabresa, pessoal. Corto ela em rodelinhas. Em uma panela de pressão, coloco um fiozinho de óleo e vou fritar essa calabresa. Dou uma fritada nela aí. E agora, pessoal, vou vir com a dobradinha que eu já escorri lá da água com limão. Vou colocar aí pra fritar também junto com a calabresa. Ela já deu uma refogadinha. Vou colocar agora os temperinhos que eu triturei, né? A cebola e o pimentão, cebola, pimenta de cheiro e o alho. E vou colocar pimentão também, gente. Se você quiser colocar o tomate, também pode colocar. Corante. E vou colocar também pimenta do reino. Agora eu venho com a água, pessoal. Coloco água até cobrir. E o sal, que eu ainda não havia colocado. Agora é só tampar. Ah, coloquei uma folhinha de louro. Agora é só tampar a panela e deixar por 40 minutos. Depois dos 40 minutos, olha aí, está cozido. Vou finalizar com cebolinha verde. E fica uma delícia, pessoal. Esse caldinho aí, nossa, é uma delícia. Eu gosto, assim, de deixar com caldinhos. Porque só esse caldinho já é uma delícia. E olha isso. Fica muito bom, gente. Espero que tenham gostado da receitinha de hoje. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau.